A Plataforma das Artes recebe nos dias 4 e 5 de junho o evento Guimarães in Moda. Uma atividade que reúne aquilo que de melhor existe em Guimarães na indústria, seja ela texto, calçado, acessórios, o que quer que seja. Aquilo que envolve também o comércio tradicional e a diversidade e qualidade das lojas que Guimarães têm, associando a um território que é património cultural da humanidade, um território que desde há muitos anos tem uma grande preocupação com a organização de um conjunto de atividades que possam dar notoriedade à cidade e consequentemente tenha uma dimensão económica relevante, são razão suficiente para que este tipo de evento sejam sempre bem-vindos a Guimarães. Queremos ajudar os jovens a ter o momento deles para quem sabe serem vistos por alguém da área deles, porque não é só na moda, nós temos também a parte de audiovisuais, da multimédia, da dança, do canto, os músicos, todos eles vão ter a oportunidade de mostrar o melhor que eles fazem e divulgar o trabalho deles e as empresas e as pessoas poderem puxá-los para as empresas, pô-los a trabalhar. É uma porta que vai servir para esses jovens, eles têm essa possibilidade e aquilo que eu peço realmente é uma adesão e que as pessoas possam ver aqui uma porta boa para que possam triunfar nesse mundo difícil de uma hora. Estamos certos que será um ótimo desfile, haverá com certeza muitas dezenas de empresas de comércio, de serviços e fábricas também que aderirão ao apelo que vai ser feito para quem quiser aderir, que adira e não temos dúvidas que será um evento com repercussões económicas significativas. Os interessados em inscrever-se para modelos deverão ter pelo menos, no caso das raparigas, 1,70m e no caso dos rapazes, 1,75m. Toda a formação, todo o desenvolvimento, toda a prestação deles será feita fora do horário letivo e fora da atividade letiva. Tirando a nossa idade às escolas, porque é a parte mais fácil de os encontrar, estarmos um dia na escola é muito mais fácil do que estarmos cá e terem que ser eles a deslocarem-se. Mesmo essa deslocação às escolas estará nos intervalos, na hora de almoço, no pós-horário escolar. Este evento pretende incentivar o comércio tradicional, a formação dos jovens na área da moda, bem como a visita dos turistas ao nosso concelho. Alguns estarão já naturalmente na cidade nessa altura, estamos em época alta de turismo e portanto é mais uma oferta que Imarães disponibiliza a quem nos visita e isso terá repercussão, sem dúvida, a vários níveis, ao nível do comércio, seja ele do comércio, do vestuário, do calçado, da restauração, da hotelaria, o que quer que seja. E portanto é mais uma atividade no meio de tantas outras que Imarães faz e que cada vez mais vai reforçando este seu papel de cidade que se preocupa com a criação de dinâmicas, sejam elas natureza comercial, cultural, artística ou patrimonial e é esta diversidade que torna Guimarães um território único, que tem uma forte capacidade de se afirmar e de se tornar um território muito atrativo em termos de turismo. Para além do desfile de moda, o evento contará com montras vivas nas lojas e animação nas ruas do centro da cidade.